É muito importante a gente saber identificar o que está causando os nossos problemas técnicos. Muitas vezes é uma técnica a ser desenvolvida no sentido de estudo. Estúdio Equilíbrio Pilax. Legal? Gostou? Está certinho? Ah, eu fico feliz! Você é uma pessoa especializada. Ainda bem. Se você gostou, eu fiquei feliz. É isso, pessoal. Olha, muitas vezes algumas técnicas precisam ser desenvolvidas. Aliás, toda técnica precisa ser desenvolvida. Mas, às vezes, não é só sair repetindo alguma coisa sem parar. É fazer uma análise motora. Porque com a análise motora eu vou na raiz do problema. Hoje eu estava dando uma aula para uma aluna minha e ela estava aprendendo aquela Andantino, do primeiro livro do Suzuki. Vou ver se eu lembro aqui. Esqueci. Então, ela estava aprendendo essa música. O que a gente começou a ver? Existe aqui um movimento, um movimento do estacato. Existe o arco natural, existe o estacato, existe o detachê. Então, o que a gente fez? Olha, vamos estudar os movimentos. Existe uma forma de você fazer o estacato. De uma forma que você faça o estacato sem uma tensão muito grande. E aí o movimento se dá naturalmente. 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 Obrigado.